Quando ele fala que estava conhecendo, eu levei um susto mesmo. A polêmica em torno da crise no relacionamento de Davi e Manny Rego começou a atrair atenção, especialmente após o campeão do BBB conceder uma entrevista ao Mais Você. Durante a conversa com Ana Maria Braga, ele compartilhou que estava em fase de conhecer melhor sua namorada, quando questionado sobre o estado do relacionamento. Um ano e seis meses. A gente está namorando, estamos em um período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Estamos na fase de... A gente, ali, os beijinhos, comer sorvete na praia, ali, olhando o mar... Ih, que conversa é essa? Na edição do Mais Você desta segunda-feira, o tema voltou à tona. A apresentadora expressou sua surpresa com a resposta do ex-participante do BBB. Ana Maria Braga revelou que não tinha ideia de que os dois enfrentariam essa crise no relacionamento após o término do reality show. Então era natural falar aí a namorada, a mulher, ele chamava de esposa, né? Chamava de esposa. E quando ele fala que estava conhecendo, eu levei um susto mesmo. Acho que eu e todo mundo. Mas me desculpa. Ele está bem perturbado mesmo, porque ele não teve um minuto de sossego. Não teve. Abriu live para falar sobre isso, né? Tentando entender essa vida nova. É claro que a gente aqui do lado de cá torce para que eles se entendam da melhor forma, né? Seja para ficar junto ou não. Mas o que esse BBB rendeu de seguidores, para quem nem estava, foi muito assim, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.